Olá, gente, como é que vamos? Eu sou o professor Celso Yamamoto, do Centro Estúdio Shenlong, onde eu converso com vocês através desse canal falando sobre os conceitos da acupuntura. Uma das perguntas que muitas vezes as pessoas que estudam acupuntura se fazem é o seguinte, como é que eu posso fazer a escolha de pontos para fazer um tratamento, como é que eu faço uma combinação de pontos para tratar alguém? Bom, existem várias técnicas diferentes para se fazer um tratamento. A maior parte das pessoas que geralmente acabam conversando comigo sempre me perguntam, por exemplo, daquele conceito de pontos de tonificação e sedação, mas eu sempre falo que existem outras acupunturas. E a que eu particularmente gosto de usar é uma técnica baseada no conceito da função energética dos pontos. Ou melhor, cada ponto possui algumas características específicas. Eles conseguem manipular a energia de um jeito específico. Sabendo qual é a função energética de um determinado ponto, eu poderia estar acionando a energia desse ponto num momento adequado, quando eu preciso dele. Uma comparação que eu sempre faço é que esses pontos, então, eles estariam tendo uma função como se fosse um subordinado, fosse um funcionário capacitado dentro de uma determinada área. Essa é uma explicação mais moderna que eu costumo dar. Na verdade, ela é baseada num conceito de um livro que, apesar de não falar de medicina chinesa, eu sempre falo o que eu recomendo, pelo menos uma leitura breve sobre ele, que é esse daqui, né? É o Sun Tzu. Tem várias grafias diferentes, uma delas é essa daqui. O Sun Tzu é conhecido como a arte da guerra. O que um livro que fala sobre guerra pode falar a respeito da acupuntura? Ele fala sobre estratégias. A estratégia de guerra para vencer um inimigo. Ou, no caso, para nós acupunturistas, né? A estratégia que se refere aqui é a guerra contra um desequilíbrio energético em uma pessoa. E como é que a gente pode fazer um tratamento. Entre os vários conceitos que esse Sun Tzu fala, é que para combater um bom combate, ser o vencedor, tá? Primeiro você tem que conhecer o território. No caso, então, o que está acontecendo com o seu paciente. E saber quais os soldados mais adequados que você vai levar para essa batalha. Então, de repente, se for fazer uma batalha num pântano, por exemplo, não adianta levar a cavalaria, porque os cavalos vão ficar todos atolados e eles não vão conseguir guerrear. Então, é a mesma coisa. Com a acupuntura, você tem que escolher os pontos certos para fazer um bom tratamento. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui, tá? Que a gente pode fazer. Uma pessoa fala para a gente que está com uma gastrite nervosa. Então, se ela tem uma gastrite nervosa, eu poderia estar, por exemplo, usando alguns pontos. Por exemplo, para tratar esse estado emocional, eu poderia estar usando o ponto do triplo aquecedor número 5, tá? Que é um ponto que ajuda a controlar manifestações emocionais. Principalmente, não aquelas emoções que estão presas dentro da pessoa, mas aquelas energias que estão se manifestando. Então, a manifestação emocional, no caso, é uma gastrite. E aí, eu associaria esse ponto TA5, por exemplo, junto com o ponto do vasoconcepção número 12, tá? Que é um ponto que vai trabalhar a energia do oxidor médio da pessoa, onde está o estômago, ou melhor, onde essa energia emocional está se manifestando. Então, eu poderia estar usando essa combinação. E se a queixa da gastrite fosse uma sensação de uma queimação, uma dor em queimação, eu também associaria a esses pontos 2 aqui, mas, por exemplo, o ponto do baço pâncreas número 6, tá? Que é um ponto que ajuda a converter a energia yang numa energia mais in. Então, esse BPC estaria ajudando tanto o VC12 quanto o TA5, tá? A controlarem essas energias. Então, uma combinação simples. Eu vou saber o que o ponto faz, vou ver o que está acontecendo com a pessoa, e, a partir daí, então, eu vou elencar os pontos que eu vou estar usando no tratamento, tá? Mas, mesmo assim, eu posso fazer a combinação de pontos, eu posso eleger os pontos a partir dessas observações. Mas, por exemplo, dentro desse caso também, tá? Então, se a gente for pensar também dentro do conceito dos 5 elementos, e aí eu estaria pensando também nisso, tá? Os 5 elementos, fogo, terra, metal, água e madeira, tá? A nervosismo, tá? A gastrite nervosa, então, o nervosismo, a raiva, estaria associada aqui com o elemento madeira. Já a gastrite, é uma dor no estômago, associada aqui com o elemento terra. Então, a gastrite está aqui no elemento terra. E, por ser uma dor em queimação, tá? O calor, é o clima aqui no elemento fogo, indicando pra mim que existe uma movimentação dessa energia, como se a raiva estivesse aumentando o calor, e esse calor está causando, então, a gastrite do meu paciente. Então, eu também vou fazer uma análise desses 5 elementos, pra ver se os pontos que eu estou elegendo no tratamento, seriam os pontos mais adequados pra fazer o tratamento. Porque, por exemplo, vamos lá. De repente, esse mesmo paciente chega pra nós e fala que a gastrite dele, desculpa, que a gastrite não vem com uma sensação de calor, é simplesmente uma dor forte no estômago. Aí, nessa hora, eu só estou vendo a energia da madeira se movimentar pra terra, causando, então, a gastrite. Ou seja, essa energia não está conseguindo se movimentar pra fogo. Então, aí, no caso, o BP6 talvez não seja o ponto mais útil nesse tratamento, tá? Então, ele não tem uma dor em queimação. Eu só estou vendo a gastrite sendo causada por um estado emocional. Ou seja, nesse caso, eu teria que fazer essa energia, tentar se movimentar pro fogo, forçar essa energia a se movimentar através de fogo. Como? Aí, vai depender de cada pessoa. Por exemplo, avaliando melhor esse paciente, de repente, ele está numa situação em que essa gastrite nervosa está aparecendo, porque ele não está conseguindo encarar de frente os problemas que ele vai ter que resolver. E, lá no elemento fogo, então, eu poderia estar usando o ponto... Opa! Desculpa! Aqui no elemento fogo, eu poderia estar usando algum outro ponto. Por exemplo, o ponto em tanque. Ponto em tanque. Que é um ponto que trabalha justamente a energia da consciência aqui no elemento fogo. Isso favoreceria a movimentação, então, de madeira em direção ao fogo. Essa energia seria trabalhada aqui em fogo e deixaria de agredir a energia do elemento terra, causando, então, a gastrite. Então, eu posso eleger os pontos de acordo com aquilo que está acontecendo com o paciente. Mas a avaliação dos cinco elementos também me permite uma avaliação melhor. E, portanto, uma escolha mais criteriosa dos pontos para fazer, então, o tratamento de cada pessoa. Então, duas coisas que eu preciso saber. Eu tenho que saber a função energética dos pontos. Sem isso, eu não consigo fazer um bom tratamento. E tenho que fazer uma avaliação energética, principalmente dentro dos cinco elementos, para ver se os pontos que eu estaria pensando usando o paciente estão, de fato, adequados ao tratamento dele. Tá bom? Então, é isso. Vamos ver se eu elaboro melhor outras perguntas aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, a gente, vão mandando para mim nos comentários, na medida do possível, sempre vou tentando resolver todas elas. Pedir para vocês assinarem o canal e darem uma olhada no site, inclusive, shenlong.com.br, onde eu vou estar colocando lá alguns vídeos, cursos, aulas online também, específicas sobre justamente isso. A avaliação de casos, a escolha de pontos para fazer tratamento e a evolução também desses tratamentos. Então, é isso, gente, vou ficar por aqui, me despeço de vocês, nos vemos no outro vídeo. Tchau, até logo.